Aqui estamos nós, todos reunidos Cantando as janeiras, para os nossos amigos Com muito carinho, muita amizade Cantando as janeiras, para a nossa cidade Aqui no aquário, estamos a cantar Dar as boas festas, vamos alegrar Abre esta porta, o Gupi vai entrar Muita amizade, vamos festejar Aqui estamos nós, todos reunidos Cantando as janeiras, para os nossos amigos Com muito carinho, muita amizade Cantando as janeiras, para a nossa cidade Aqui no aquário, estamos a cantar Dar as boas festas, vamos alegrar Abre esta porta, o Gupi vai entrar Muita amizade, vamos festejar Muita amizade, vamos festejar Muita amizade, vamos festejar Muita amizade, vamos festejar